Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. 23 de abril, Santo Adalberto e São Jorge Santo Adalberto nasceu na Boêmia, Lubinique, em meados de 956, fez seus estudos em Magdeburgo, onde na confinação recebeu o nome de Adalberto. Tendo retornado à pátria, foi ordenado presbítero e no ano de 983, foi nomeado segundo bispo da sede de Praga. Considerando-se pequeno e incapaz de governar a diocese, dirigiu-se para Roma, onde se tornou monge. Finalmente, com o desejo de conquistar almas para Cristo, dirigiu-se à Prússia. Foi coroado pelo martírio no dia 23 de abril de 997. São Jorge Jorge, cujo sepulcro encontra-se em Lídia, não longe de Tel Aviv, Israel. Foi venerado, pelo menos desde o século IV, como mártir de Cristo por toda a igreja. A tradição popular apresenta-o como quem enfrenta o dragão, símbolo da fé firme com que triunfa o cavaleiro sobre a força do maligno. Sua memória é celebrada neste dia também pelos sírios e bizantinos. Santo Adalberto e São Jorge, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, 12 versículos, 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu, Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Nos preparemos para a reflexão da palavra rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 116 com o refrão retirado do Evangelho de São Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Reflexão O caminho de Damasco reorienta a vida de um homem. Saulo, aquele que persegue, se torna agora o missionário do Evangelho. A ressurreição de Jesus segue produzindo seus frutos de vida. Dessa vez, a palavra do Senhor toca o homem mais temido por aqueles que seguem o caminho. Diante de Jesus está a possibilidade da mudança de vida, a fim de que se possa entrar na dinâmica de uma vida orientada pelo batismo. É isso que os judeus não entendem no discurso de Jesus e, portanto, não podem acolher aquele que o Pai enviou. Comungar o corpo e o sangue de Jesus é passar a viver uma vida imersa nos mistérios de Deus. Assim sendo, pode-se trazer outros para a experiência desse mistério. O maná foi alimento temporário e os que o comeram morreram. Jesus é alimento perene que dá a vida e renova os corações conduzindo para o Pai. Quando o ministério de Saulo começa, sua vida muda. Quem acolhe Jesus renasce verdadeiramente se transformando em uma nova pessoa revigorada pela palavra. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje versículo 56 a seguinte passagem Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas e nós? Será que temos comido a carne de Cristo e bebido o seu sangue? Como faríamos isso? Procuremos um padre um sacerdote o nosso pároco e perguntemos a ele Tenha um santo e abençoado dia. Tchau